Você já deve ter visto essa pia inteligente, se ainda não conhece, me acompanhe nesse vídeo. Chega de confusão, operação sincronizada, lavar, cortar, esvaziar, tudo ao mesmo tempo. Removível, transparente e ocupa menos espaço. Torneira de aço inoxidável, com água uniforme e não espirra. Contém três modos de saída de água, o controle está nas suas mãos. Muito funcional com trilho deslizante de dupla camada, podendo mover para a direita e esquerda. Torneira cachoeira, pode lavar e cortar, frutas, legumes e tudo o que precisar. Com tecnologia e design formando uma linha inclinada, aumenta a velocidade de drenagem da água em até três vezes, comparando com pias regulares. Controlador de regulagem na temperatura da água, controle à vontade, água desligada, água quente ou água fria. Interruptor de tecla de piano, vários modos de função, alterne à vontade. Bacia multifuncional, proteção nas pontas contra arranhões. Para lavagem de alimentos com melhor economia de água. Bacia que também serve para descongelamento, tem um design maravilhoso. Bocal de lavagem de copo, lavagem rápida, limpo e higiênico, um bom ajudante de lavagem. Há vários design, de pia inteligente. Essa conta com a opção de duas torneiras. Todas têm espaço deslizante para bacias e tábua de corte. Tudo muito funcional. Resistente a arranhões e a manchas de olho, brilha como novo, com apenas uma limpeza suave. Uma variedade de cores, na cor ouro, inox, preta, prata, branca. Algumas pias inteligentes como esse modelo que está vendo, é totalmente controlada por teclas como de piano. Nesse modelo, até mesmo a lavagem de copos é acionada por tecla, não há necessidade de pressionar o copo. Nesse modelo de pia inteligente, há um porta-facas embutido. O que achou dessas lindas pias inteligentes? Essa última, o design é de canto. Se você gostou, deixe sua curtida e me siga para mais vídeos. Se você gostou, deixe sua curtida e me siga para mais vídeos.